Fala galera, Grilo na Ara e vejam só, eu fui convidado para responder uma pesquisa de opinião da Cipsoft sobre sistema de magias e runas. Olha que interessante, vem mudança por aí, eles querem saber a nossa opinião. Então alguns jogadores receberam essa mensagem que vocês estão vendo aí quando entraram no jogo. Vamos lá, vamos ver do que se trata. Na primeira tela é a introdução, eles vão mostrar para vocês sobre o que se trata. Então eles falam que é sobre magias, como eu já falei, e runas. Fala que você leva de 5 a 10 minutos para responder esse questionário. Você pode parar a qualquer momento, etc. Aquelas informações padrão, você não tem obrigação de responder, se você não quiser responder não tem problema. E a propósito, naquela mensagem que deu, quando assim que você entra no jogo, você pode decidir responder depois. Você pode entrar na sua ponta no tibia.com e responder. Beleza? Então vamos para a primeira pergunta. Primeira coisa que eles perguntam é qual a vocação do seu main. Então você aí escolhe qual a vocação do seu main no jogo. Na segunda, eles perguntam o nível do seu main. Não precisa ser o da conta que recebeu o convite. Pode ser o do seu main de qualquer conta. Eu escolhi druid. Então na terceira tela, ele já vai chegar para mim e fazer o seguinte. Ele vai perguntar para mim, já que você escolheu druida, você vai dar uma nota agora para cada uma das spells disponíveis para druida. Em primeiro lugar, em nível de importância, de 1 a 5. E depois o seu nível de satisfação com aquele spell, de 1 a 5. Sendo 1, não estou satisfeito. E 5, estou totalmente satisfeito. E a primeira coluna é nível de importância. Agora, essa parte ficou um pouquinho dupla para mim. Eu não sei se ele considera que eu acho que deveria ser o nível de importância internatural. Por exemplo, eu acho que Creature Illusion podia ser um spell muito louco. Mas ele não é. Ele é uma porcaria. Ele não serve para nada no jogo hoje em dia. Então eu não sei que eles querem que eu diga se ele é importante atualmente para mim. Ou se eu acho que ele deveria ser importante. E se eu estou atualmente satisfeito com esse spell ou não. Eu acho que eu meio que respondi isso. Enfim. Aí você responde o que você acha. Então eu vou colocar nível de importância em cada um. De 1 a 5. E depois nível de satisfação. Preencha a lista toda. E aí vamos passar para o próximo. Na página seguinte, é feito o mesmo tipo de pergunta. O mesmo tipo de avaliação. Tanto de nível de importância quanto nível de satisfação. Para as runas. Que a sua vocação consegue usar. Então dá a listagem aí. Dê uma olhada em todas as runas. E marque aí. De 1 a 5. O nível de importância. E o nível de satisfação. Então na próxima tela. Eles vão perguntar. Qual das magias você usa menos. Eles vão listar. Dependendo da vocação que você escolheu. No meu caso foi Druida. Ele vai me perguntar. Qual é o spell que eu uso menos. Ele não pergunta o porquê. Ele só pergunta qual. E lista ali. E na última opção é. I don't know. Eu não sei. Então se você não souber qual você usa menos. Você põe I don't know. Mas eu escolhi por exemplo. Em Venom. Que é aquela magia de você deixar o bicho envenenado. Que eu só uso quando eu estou caçando Demon praticamente. Ou Destroyers. Eu uso muito pouco ela. Então. Eu escolhi ela como sendo a menos. Em seguida ele pergunta. Nos conte por que você usa. Pouco essa spell. Aí eu marquei. As opções são as seguintes. Damage em PVP. Estilo low. O dano em PVP é muito baixo. O dano contra monstros é muito baixo. A quantidade de dano varia demais. Aí. A quantidade de heal. De cura é muito baixa. A quantidade de cura varia muito. A área de efeito é muito pequena. O cooldown é muito alto. Os custos de mana são muito altos. A duração de efeito é muito curta. Outro ou eu não sei. E aí você marca. Aqui nessa tela. Você pode marcar. Uma ou mais opções. Ou nenhuma. Mas. É bom que você marque. Né? Lógico. Se você decidiu que um você usa pouco. Você escolhe as razões aí. Por qual você usa pouco. Aquela determinada spell. Em seguida. Ele pergunta. Quais runas você usa menos. Ou qual runa. É a que você menos usa. No caso do Dory. Nem é difícil. Na verdade. Tem mais de um ali. Nessa lista. Então eu escolhi a Curie Poison. Quem usa Curie Poison. Runa de Curie Poison. Ninguém. Eu nunca vi alguém usando isso. Isso se usava na época de Hulk. Em meio. Nunca vi alguém usando. Porque. Exxana Pox. É muito. fácil de usar. Barato. Enfim. É inútil a runa. Então eu escolhi ela. E em seguida. Ele pergunta a mesma coisa. As razões. As razões que eu expliquei antes. Só que agora é para a runa. E por que você está usando ela menos. Logo depois. Na próxima tela. Ele pergunta para você. Dos seguintes efeitos especiais. Que você pode causar. Através de spells ou runas. Aí a mesma coisa. Defina a importância para você. E o seu nível de satisfação. Com cada uma delas. Quais são. Os tipos de dano. Isso aqui é dano por segundo. Você pode deixar. O alvo envenenado. Por exemplo. Com o Invenom. Ou com o Poison Bomb. Field ou Wall. Burning. Através de um Fire Field. Ou Fire Bomb. Ou Fire Wall. E Electrified. Com Energy Field. Energy Bomb. Ou Energy Wall. E aí você. Para cada um. Você define o nível de importância. O grau de importância. De cada um desses efeitos negativos. E o seu grau de satisfação. Com cada um deles. De 1 a 5. Essa é legal. Essa é uma pergunta bacana. Existe algum spell no Tibia. Que você considera. Overpowered. Está muito forte. Essa é a hora galera. Essa é a hora. De chorar suas pitangas. E vamos lá. Eu acredito. Que se eu tivesse escolhido. Não. Ele tinha pulado. Essa questão. Mas eu. Naturalmente. Eu coloquei sim. Existem spells. Muito fortes no Tibia. E aí. Aparece essa lista ali. Uma caixa de seleção. Para você escolher. Qual é a spell. Que é muito forte. A mais forte. O ruim. Dessa opção. É que você só pode escolher uma. Tem muita coisa no Tibia. Aqui. Na minha opinião. Na minha opinião. Tá galera. Está broken. Mas eu vou escolher uma só. E uma coisa que eu sempre quis dizer para si. Find Person. Parece que não. O Estiva. É um spell completamente quebrado. Broke. E eu escolhi ele. Vamos lá para o próximo opção. E aí. Ele pergunta. Por que você considera. Esse spell. Super poderoso. Aí. As mesmas coisas. As mesmas questões. Olha lá. O dano em VV. É muito alto. Contra monstras. É muito alto. Aí. Ele tem umas opções a mais. O requisito de nível. É muito baixo. Então. Você acha que tem algum spell aí. Ou runa. Que você pode usar em um nível muito baixo. E você acha que ela é forte demais. Dá a dica aí. É a hora de você. Ou a área de efeito é muito grande. Ou o cooldown é muito baixo. Os custos de mana são muito baixos. Ou a duração de efeito é muito longa. Ou não há restrição de vocação. Alguma coisa poderia ser restrita. Uma vocação só. E na verdade. Todas estão podendo usar. E isso faz para essa lagia super poderosa. Ou outra informação ali. Ou eu não sei. Eu acho que a find person é uma das. Ou a mais. O spell mais quebrado do jogo. Mas ele não dá dano. Não faz nada. Por quê? Porque ele detona. Qualquer estratégia de terreno. Em pvp. No momento que você usa o estiba. Ele tem cooldown baixo. Foi uma das coisas que eu coloquei ali. O cooldown dele é muito baixo. A área de efeito dele. A área of effect dele. A OE dele. É muito alta. Ela cobre o time inteiro. Independente. Você pode estar em uma ponta do mapa. O cara está lá do outro lado. Em outro continente. E você sabe exatamente onde a pessoa está. Porque ele te dá a indicação. E você pode ficar usando toda hora. Ou seja. Você pode ficar spamando o estiba. E você vai encontrar o cara. Onde quer que ele esteja. Não há onde se esconder. Quando alguém está te procurando com o estiba. A menos que a pessoa não tenha acesso. A determinado lugar. Enfim. Essa é a minha opinião. Tá pessoal. Você vai escolher o spell que você quiser lá. E você vai colocar as opções lá. Por que você acha que algum spell está super forte. Ou se você acha que nenhum está super forte. Você coloca lá. Não. E pronto. Agora ele perguntou de runa. Você considera que alguma runa no jogo é muito forte. Forte demais. Aí agora ele vai colocar todas para você. Ele vai listar todas as runas. Você escolhe uma nessa caixa de seleção. E nessa tela. Você explica. Por quais razões você acha que essa runa. É overpower. Marca as caixinhas aí. Mesmo esquema do spell. Escolhe aí uma ou mais opções. Ou se você não sabe exatamente por que. Marca a última opção lá. Eu não sei. E aí para terminar. Olha que beleza. Mais uma área boa. Se você pudesse criar uma magia ou runa. De acordo com seus desejos. Como ela seria? E eu notei que esse espaço. Não tem limite de caracteres. Então tu pode escrever. Um texto gigante. Você pode escrever um livro aí. Literalmente. Então usa a tua imaginação. Aproveita. Sabe aquela spell que você já sonhou um dia. Falou assim. Nossa. Se eu tivesse no TV. Ia ser muito doido. Então. É a hora de você dar a sua sugestão. Escreve aí. Eu particularmente. Eu acabei dando uma sugestão para cada vocação. Eu aproveitei que. Não tem limite de espaço para texto. Eu coloquei uma opção. Uma sugestão para cada vocação. Então aproveita. A gente está aqui discutindo esse vídeo. Coloca aí nos comentários. Qual seria a magia que você inventaria para o time? Qual que seria legal? Magia ou runa? Que não tem no jogo. E você acha que seria muito legal se tivesse. Então deixa aí seu comentário galera. Deixa seu like no vídeo. Compartilha aí com a galera. Para explicar quem recebeu às vezes esse survey aí. Essa pesquisa de opinião. E não entendeu as opções. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.